Olá, criativas lindas! Sou a Rafa, você está no canal Monia de Artesan, e hoje a gente vai fazer juntas esse cestinho de margarida que compõe a decoração da nossa bonequinha Angélica, tá? É bem facinho, bem rapidinho de fazer, então, bora aprender! Pra fazer o cestinho é bem simples, tá? Eu vou usar aqui uma cor marrom, e essa é da Amigurumi, esse é o terra, salvo engano, tá? E aí, eu vou usar também o amarelo gema e o branco pra poder fazer as florzinhas, e ali, opcionalmente, você pode usar o verde pra fazer folhinhas, ou, no caso, eu vou utilizar aqui, ó, as folhas de era que eu já tinha utilizado pra fazer a tiara, né, da bonequinha, da Angélica, e pra lembrar que esse cesto, ele compõe, né, a nossa bonequinha Angélica que eu já tinha feito, óbvio que nada impede de você fazer aí pra outras bonecas, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o costume do anel mágico, eu vou fazer aqui, ó, um nó corrediço, porque a gente vai trabalhar com correntes, tá? Então, eu vou fazer nove correntes aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui, pulo a primeira, venho na segunda, e faço um aumento, e vou fazer seis pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, neste meu último ponto, e vou fazer quatro pontos baixos juntos. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, e faço seis pontos baixos deste lado, já pegando aqui, ó, tá? E... Ah, pra gente poder dar um acabamento no nosso fio, ficou largo demais. Então, vou fazer aqui os meus seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, tá? Aí, eu venho aqui e faço um aumento. Agora, a gente vai pra segunda carreira. Então, aqui, ó, no meu primeiro ponto, ó, eu vou fazer um aumento. Um aumento. Posso marcar se eu quiser, eu não vou marcar, tá? Mas você pode marcar aí o seu primeiro ponto. E aí, eu vou fazer um outro aumento aqui do meu ladinho, e vou caminhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E aí, eu vou fazer quatro aumentos seguidos. Então, olha, um aumento, dois, três, e quatro. E aí, eu vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E nos meus dois últimos pontos aqui, vou fazer aumento. Então, dois aumentos seguidos. Um aumento... E outro aumento. Essa próxima carreira aqui, a gente vai trabalhar em meios pontos altos, tá? Toda ela em meios pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um meio ponto alto... Um aumento em meio ponto alto... E um aumento em meio ponto alto. E vou repetir isso. Um ponto... Um aumento. Vou trabalhar aqui com seis meios pontos altos na minha lateral. Terminei aqui os meus seis pontos, meios pontos altos. Eu vou fazer aquela mesma sequência por quatro vezes. Um meio ponto alto, um aumento em meio ponto alto. Vou repetir essa sequência por quatro vezes. Uma vez, duas vezes. Então, um ponto... Um aumento. Um aumento. Terceira vez a sequência. Um ponto... Um aumento. E a minha quarta vez, tá? Um ponto e um aumento. E aí, eu vou trabalhar os seis pontos da minha lateral aqui. Lembrando, tudo em meio ponto alto. Terminei os meus seis meios pontos altos. E aí, eu vou fazer aqui mais duas vezes essa sequência. Meio ponto alto. Um aumento em meio ponto alto. Meio ponto alto. Um aumento em meio ponto alto, tá? Vou começar aqui a nossa próxima carreira, tá? E vou continuar assim, trabalhando dessa forma circular. E depois dá tudo certo. Vou trabalhar aqui dois meios pontos altos. E vou trabalhar um aumento em meio ponto alto. E vou fazer essa sequência de novo. Dois meios pontos altos. Um, dois. E um aumento em meio ponto alto. Agora, eu vou trabalhar os meus seis pontos altos. Meios pontos altos da lateral. Terminei os meus seis pontos e meios pontos altos. Vou fazer aqui, ó. A mesma sequência quatro vezes. Dois meios pontos altos. Um aumento em meio ponto alto. Tá? Então, a gente vai trabalhar assim por toda a nossa volta. Dois meios pontos altos. E... Por toda a nossa volta não. Perdão. Quatro vezes, gente. Um aumento em meio ponto alto. Vamos terminar aqui. Terminei as quatro vezes, né? A nossa sequência de quatro vezes. Vou fazer os seis pontos... Meios pontos altos aqui da minha lateral, tá? Três... Quatro... Cinco... E seis. E aí, eu vou fazer duas vezes aquela sequência de dois pontos, meios pontos altos, ó. Um... Dois... E um aumento. E vou fazer isso mais uma vez. Agora, eu já vou vir aqui, ó. E vou pegar na minha alcinha de dentro, tá? E vou fazer ponto baixo. Vou voltar a fazer ponto baixo aqui no nosso cesto. Pegando apenas na minha alcinha de dentro. E depois, eu vou subir mais três ou quatro carreiras, tá? Daí, depende do tamanho do cesto que você quer aí. Pra poder fazer só igual, tá bom? É ponto sobre ponto aí. E aí, a gente vai fazer assim e aí eu volto com vocês. Então, essa primeira aqui é pegando apenas na alcinha de trás, que é pra gente subir o nosso cesto. E aí, depois, a gente vai trabalhar carreiras normais, pegando nas nossas duas alcinhas, como a gente sempre pega, tá bom? Olha, eu fiz quatro carreiras no total, né? Então, eu fiz aquela e mais três, e não mais quatro. Porque eu achei que ficaria, né? Mais baixinho assim, a gente consegue ver as margaridinhas, fica bonitinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer ponto caranguejo. É o ponto reverso, como algumas pessoas acham. Então, eu vou pegar aqui, ó. Neste mesmo ponto. E faço um ponto baixo. Eu vou andando pra trás. Por isso, ponto caranguejo, né? E aí, a gente vai finalizar assim. Vou fazer isso por toda a minha volta. Eu gosto bastante desse acabamento. Eu acho que fica bem bonito, tá? Então, a gente vai trabalhando desta forma aqui. Por toda a nossa volta. Até chegar lá no final. E depois, eu vou enganchar aqui minha agulha em qualquer lugar aqui. E vou fazer ponto caranguejo aqui também, tá? Pra fazer as alcinhas, eu vou fazer duas vezes a mesma coisa. Eu fiz um nó corrediço e coloquei 21 correntes aqui, tá? Fiz 21 correntes. E aí, vou voltar aqui a partir da minha segunda corrente, fazendo pontos baixos, tá? Vou fazer ponto baixo por todas as minhas correntes. Vai ficar uma alça assim, ó. A gente vai colocar a alça assim, ó. Vê? Vou colocar aqui assim. Opa. Aí. Vou colocar aqui. E... Pra fixar bem. E aí, eu já venho aqui, ó. Um pouquinho mais pro lado, ó. E já deixo um espacinho da outra... Da outra alcinha, tá? E com a outra alcinha, eu venho e costuro deste outro lado aqui. Margaritinha, gente, eu já ensinei lá no vídeo da bonequinha Angélica, tá? Então, você pode fazer menorzinha, ó. Pode fazer com a linha tamanho menor. Pode colocar outras opções aqui de florzinha, tá? Eu não vou deixar essa opção aqui pra entregar de presente. Mas eu... Porque esse daqui eu comprei, na verdade, pra fazer decoraçãozinha, assim. Mas é só uma ideia que vocês também podem comprar essas florzinhas assim, ó. E colocar na cestinha, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!